Aqui é o professor Fernando Loiacum, que há 37 anos no curso de meditação, o estresse, controle da ansiedade e o poder da mente. Fui fazer o meu curso de ciência védica em Nova Delhi, Índia, entre 1980 e 81, e fui para Goiânia em 1989, coordenando a equipe dos quatro médicos indianos, os peritos em fitoterapia irvédica, quando implementamos o primeiro hospital de fitoterapia irvédica do Brasil, o Hospital de Medicina Alternativa, com apoio do governo do Brasil e da Índia. Com os indianos aprendi muita coisa prática, principalmente em termos de relaxamento profundo, respiração, paranayama do yoga, para a prevenção e o controle das doenças psicosomáticas, como hipertensão, insônia, enxaqueca, dores de cabeça, problemas respiratórios, alérgicos, imunidade baixa, dificuldade de concentração e memorização. Aliás, os meus alunos de meditação sempre conseguem passar no concurso público vestibular, numa prova de teste no Enem, numa prova do Detran facilmente. E é incrível como a meditação consegue ajudar a pessoa a se autocurar da insônia em dois, três dias, que é um dos problemas mais sérios que temos hoje em dia. E esse CD de meditação anti-estresse tem 12 faixas que você pode baixar para o teu celular, para o teu iPad, iPhone, para o seu notebook, para o seu computador, em dois, três minutos. São 12 faixas fantásticas. A primeira faixa é de introdução. A segunda faixa é a meditação Vinyasa Shiva Yoga. Número 3, meditação e relaxamento profundos. Número 4, meditação e respiração calma. Número 5, meditação pela observação da respiração. Número 6, meditação budista tibetana. Número 7, meditação por visualização criativa. Número 8, meditação cristã. Número 9, meditação para silenciar a mente. Número 10, meditação para a realização dos desejos. Número 11, meditação da pirâmide de luz. Número 12, meditação de harmonização dos sete chakras. Então é uma alegria para mim poder compartilhar tudo de bom que eu aprendi com os mestres indianos. E com os médicos indianos e os vaidos, tanto na Índia como aqui no Brasil. Desejando a todos vocês muita saúde, felicidade e prosperidade. Namastê. Música Música Legenda Adriana Zanotto